Hora da passadinha básica aqui no Armazém das Fábricas, que fica na Nilo Peçanha, em frente ao McDonald's. E hoje eu poderia dizer que essa pretelheira é toda minha. Toda tua, toda tua. Porque tudo que tem aqui eu levaria. Exatamente. Tem muito teu gosto, tem muito estilo da Carmen. Olha só, gente, eu resolvi falar de bordôs, marsala, que as pessoas também estão chamando. Deu aquela esfriadinha e a gente já quer, né? Ai, sim, por favor, o que é esse? Isso aí dá um luxo. Lindo, né? Dá um luxo e eu achei que deu aquela quebrada assim de feminilidade, de delicadeza com essa fitinha de gulgurã. Exato. É o que deixa ele mais clássico, né? É o que deixa ele bacana. E o bom do verniz, gente, é que assim, ó, não gruda a sujeira no verniz. Não. Aí passa o paninho e já tá limpo de novo. Não, e ele fica sofisticado. Eu amo. Filho. R$169,90. Lindo, né? Olha isso. Aí eu botei um escarpazinho, porque tem aquela que não é tanto do assim, né? Esse eu tenho, porque é um basicão que a gente tem que ter. É verdade. E a gente tem outras cores também, hein, gente? Olha, gente, assim, ó, quero avisar, é muito confortável, muito. Tem o marfim e o preto. Isso, é, exatamente. Tem mais duas cores, são três cores dele. Quanto? Esse daqui também, tá R$169,00. Lindo, né? Agora, isso aqui... O que é essa sandália? Não, e vocês não sabem o que fica essa sandália no pé. É. Tu sabe, Carmen, que a sandália, ela continua, né? Sim. Meia direto, isso em muitos países já se usaram. E até, gente, assim, ó, com aquela meia pequenininha, não é? Exato. Fica legal. Exato. Tu pode botar com uma meia rastão pequena. Com uma saia também, que eu já vi. Fica lindo e fica uma coisa assim, meio europeia, né? Fica, fica bacana. Adorei esse. R$129,90, gente, ela em vez de pelinho. Olha que coisa. Não, eu achei lindo. Esse aqui, olha, eu tô perdidamente apaixonada por esse modelo. Não do nada. Isso aqui, ó, gente. É, é, stretch. Então, fica assim, bem certinho no pé. Ele fica bem certinho no pé, fica bem, não, não, fica, não tem a do pé mais alto, a do pé mais baixo. Não, e ele tem aquela coisa assim, ó, do abotinado, da feminilidade, do recorte, né? Exato. E ele não é tão, tão altão, né? Ele é alto, mas não é tanto. Na medida ideal. Na altura ideal. Exato. Bem bom pra dia a dia. Ambos R$129,90, que Deus lindos, né? Não, e ainda tem os descontos, né, que a gente sempre faz. Não, isso aqui é uma coisa, né? Bom, precisa dizer alguma coisa? Nada. Nada. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Nada. Lembrando que essas botas de cano baixo vão estar assim, ó, gritando no inverno pra usar com saia e fica lindo, não é? Fica, fica lindo tanto com saia quanto com calça. Tem gente que usa uma calça bem justinha, que nem o que tu tá usando. Fica lindíssimo, gente. Aquelas destroyers. Eu adoro com saia também, acho linda. Ela fica boa de qualquer jeito, né? Só ela, só ela e mais nada. Quanto? Essa daqui tá R$249,90, cara. Não, e o que é? Isso. Ah, esse aqui. Isso aqui tá muito lindo, né? É muito fofo, né? Bom que agora esses lipons tão vindo com um bico mais fino, que deixa mais chique, né? Fica mais chique. E a gente não fica assim tão atarracada, porque aquele arredondado deixa a mulher mais atarracada. O pé parece que diminui a mulher mais baixa. E esse modelo aqui, com essa gáspia aqui, curta, ele é lindo. Lindo, a cor eu achei maravilhosa. R$129,00. R$129,00, gurias. Eu vou desistir de cair o queixo. Tá caindo. E essa bolsa... A bolsinha de mão, a outra tem que ter, né? É, eu sempre mostro, né? Porque ela é clássica, maravilhosa. Essa bolsa aqui também tem a alça maior. Para uma bolsinha de carregar assim. E tem a nude. A gente fica tão chique. A gente fica tão chique em vida. A tem a nude. Tem a nude dela também. Ela tá no amor e tem, ó, alça grande. E? Essa desse maravilhosa. O saco. O saco que eu entorno a mostrar ele, maravilhoso. Não, e nessa cor maravilhosa, né? Sim. E essa cor, o caramelo. Exato. Os tons serrosos, eles entram com tudo. Entram com tudo. Tanto com todos os mais escuros. Se tem alguma dúvida, por acaso, que a gente tem, ó, que vir lá pelo Iguatemi e parar, aqui no Amazém das Fóricas. Parada obrigatória, pelo amor de Deus. É obrigatória. Novidade todos os dias. Preços de outlet. Por isso que os preços são muito bons. E essas lindezas aqui que a gente sai cada vez mais apaixonada. Na frente do McDonald's tem estacionamento ou não tem desculpa? Não tem desculpa, gente. É só entrar. É isso aí. E vocês vão se apaixonar. Todo mundo aqui. Vem para mais tempo.